Palanques com dois metros e meio e vai ser um tratamento óleo queimado com piche enterrado no mínimo 80 centímetros. Nós estamos aqui com um técnico agrônomo que está fazendo todo o trabalho para a gente verificar como é que vai ficar. O nome dele é Gentil Bento, além de tudo é um apicultor e nós vamos ceder uma área aqui na fazenda para que ele possa colocar as abelhas também. E nas horas de folga vem nos ajudando. Então vamos lá, vocês vão ver agora como é que se faz um tratamento com óleo queimado que piche. Na realidade é mais piche do que óleo queimado. Está cozinhando, esse óleo com piche está sendo cozido. Ele fica lá embaixo por um minuto, com aproximadamente, um pouco menos talvez. Depois ele é passado naquele rolo de lã de carneiro. A impermeabilização é 100%, não fica nada, 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 sem envelhecimento. A durabilidade dele nesse sistema é no mínimo cinco anos a mais de qualquer tratamento com óleo queimado puro, tá? O pessoal normalmente só passa óleo queimado, mas nada. Aqui ele está sendo cozido, vocês viram, com o piche e com óleo queimado. Mais piche, está na faixa aí de 70% de piche para 30% de óleo queimado, ok? Então qualquer dúvida está à sua disposição.